Roberto Santana Luthier, take 1 Bom dia Contrabaixo, bom dia Sabadão, 11 horas, estou aqui com o Bom Dia Luthier E esse cara tinha que ser o primeiro porque era um cara sensacional Roberto Santana, obrigado Roberto, roda a vinheta Bom dia Contrabaixo, Roberto, que legal que você vem, irmão Eu agradeço pelo convite Eu conheço o Roberto dos anos 90 Há muito tempo, Roberto Esse cara é um super profissional, gente finíssima Roberto, conta sua história com o pessoal lá Porque é muito importante O cara é que faz a mágica para a gente, correto? Correto O instrumento vem, desregula, temperatura, o que for A gente tenta fazer, mas a gente nunca consegue Nunca consegue é outra coisa Quando você compra um instrumento, que já vem de fábrica Isso já tem que ser levado para o Luthier para regular Porque às vezes você vai tocar no instrumento, que está com a corda alta, com o captador com o volume baixo A diferença é você levar para o Luthier e ele vai lá, não precisa ser o Roberto Santana, mas tem que ser o Luthier de confiança mesmo Leva para ele e ele vai verificar tudo que tem de errado e resolver o problema para você ter mais facilidade E cada um tem uma pegada Tem uma pegada Eu posso fazer regulagem para você de um jeito O Itamara é outra O outro instrumento também O Serginho é outro O Mimii O Mimii é outro Como tem um japonês? Tem o Shinba também O Shinba e o outro que tem os baixos Tem o Mauricio O Mauricio de Estucado Aquele cara tem bastante coisa E ele conhece bastante também, ele aprendeu muito a mexer com regulagem para ter os baixos legais E é uma coisa que eu sempre falo Que todo instrumentista, todo cara que tem um instrumento tem que saber regular pelo menos um pouquinho Para se virar na hora do aperto, sabe? Ele está tocando em um show em algum lugar Chega naquele lugar lá Ele está O mínimo de conhecimento É Porque já pensou que você é no show Quebra uma corda Ou de segunda ou oitava E você fala E agora vou lá para o Luthier? Não tem como Então eu acho que todo Luthier Que tem os seus clientes Tem que dar uma dica para o cliente Para o cara Esse baixo tem que fazer isso Tem que ser dessa altura para você Não tem jeito Ele não vai roubar nenhum cliente Ele não vai perder o instrumentista Que vai lá para regular com ele Ele vai acabar dando um suporte para o cliente dele A se virar na hora do aperto Que legal É muito complicado Não é Não é Você não é Não é Como começou a sua história em 90? Você começou na Spanish ou em outro lugar? Não Eu comecei na Spanish Eu tinha 17 anos Vai fazer agora 30 anos que eu trabalho com ciuma musical Eu tinha 17 anos Trabalhava eu Até o Marcio Zaganinha era dessa época Eu sempre trabalhei com ele desde o começo Até atualmente agora eu fiz algumas coisas com ele trabalhei na fábrica com ele. Então, pra começar era Spanish, depois mudei da Spanish, quando a Spanish fechou fui pra Dreamer, que era outra fábrica de guitarra, e logo na sequência eu saí da Dreamer e fui trabalhar com o Zagani. Ficou quanto tempo com o Zagani? Zagani eu fiquei mais ou menos uns 15 anos. Esse cara aqui já montou muitos baixos, e aquele vinho aí? É, o vinho ficou maravilhoso, né? Aquele baixo lá é 10, aquele baixo lá não tem o que falar. Mas esse, em termos de Brasil, respeitando todo mundo, tem 4, 2 ou 3 boutiques. Vocês eram boutiques, né? Isso, a gente já começou com boutique. A Spanish era uma das primeiras fábricas boutique aqui de São Paulo, aqui do Brasil, né? Porque a gente fazia... Explica o que é a boutique. A boutique é assim, a gente fabricava instrumento pro músico. O músico pedia uma guitarra com dois singles e um rambanque, com o captador Seymour, ou o Dimarzi, ou o Lollar, ou sei lá, qualquer tipo de marca, a gente fazia pro cliente. Com o Floyd Rose, com o Gotoh, ou uma ponte fixa, dois pivores. Então isso é boutique. É uma coisa que era feito pro cliente. Então não era uma coisa que a gente fazia pra vender em loja pra outras pessoas, pra comprar um produto de linha, sabe? E o Zara começou assim? O Márcio começou assim comigo, lá na Spanish. Ele fazia parte de manutenção, lá na Spanish. Eu também com ele. Então aquele baixo que eu tenho em Spanish, você construiu. Eu construí. Lembra esse baixo aqui, tá? Lembra? Tem aquela Super Slap. Super Slap que é também seu disco. Seu disco de vinil, de capa branca e preta. Assinado por você. Aquele disco é show. A gente era todo jovem nessa época. Naquela época só tinha o Tajima, né? Tinha o Tajima, a gente e tinha uma marca chamada Dolphin. Dolphin. A Dolphin que, hoje em dia, ela acabou de não ser fabricada mais no Brasil. Teve uma importadora que comprou e tá fabricando na China. Que ainda existe essa marca, né? Mas já não é mais boutique. É uma marca de... Que é feito mais lá e vendido nas lojas. O legal que todo mundo acha na Solpixinga é que a organização de vocês lá. Como se tava cruzada. Tive lá várias vezes impressionante. Tudo arrumadinho. Tudo organizado. Mais arrumadinho que a Fodera. É que eu fui lá na Fodera. No Queens. Tem Epifone em cima e Fodera. Mais organizado. Isso que é do caramba, é o diferencial. É porque aí fica mais fácil a gente ter uma ferramenta na mão, pegar pra montar. É uma coisa mais rápida. Até não deixar a ferramenta cair em cima de instrumento. Que é muito importante. Uma coisa que eu sempre falo pros meus clientes. E pra quem tá aprendendo a fazer manutenção de instrumento ou nutier. É o cuidado que tem que ter com o instrumento do cliente. Porque aquilo lá do cliente. Não é simplesmente uma guitarra que ele vai tocar ou vai ter aula. Aquilo lá é um... É um instrumento de trabalho dele. Que ele vai sair pra trabalhar e tem que estar perfeito. Você entendeu? É uma coisa que eu sempre... Pode ser de um rapaz que tá começando agora. Pode ser de um cara super profissional. Você tem que ter o mesmo cuidado. Porque você, como o nutier, ou como uma pessoa que regula o instrumento da outra, é muito responsável pelo aquele músico que começa ou não começa a estudar. Porque se você faz um negócio mal feito, uma regulagem mal feita, o aluno ou a pessoa que tá começando a ter aula com instrumento, ele pode assistir o instrumento. Você entendeu? Isso não só em contrabaixo, como violão, guitarra. Isso é muito importante. E a gente, nossa parte, os baixistas, são muito chatos. Muito chatos. Eu conheço a maioria, assim, dos baixistas profissionais. Eu também sou. Como é que é com a madeirinha, Roberto? Com a madeirinha. E tem que ser na medida certa. O picape é um pouquinho na mesma altura de trás, pra madeira não ficar entundada. Então, você regula o Serginho Carvalho, né? O Serginho Carvalho, o Massaro Mariano, o Chimba, o seu, o Itamar Colasso, o De Palmeira e vários outros. Então, é assim, tem vários músicos que vão lá, fora baixista, guitarrista, muitos também. Tem o Pepeu Gomes, que eu sempre trabalhei com ele. Você tava contando uma história que você fez? Isso. Uma coisa da Natajima que você fez com ele? Isso. Eu fiz, faz um tempo atrás, eu fiz um programa pra Rede Globo, né? Com ele, com o Pepeu Gomes, que ele me convidou. A Globo ligou pra ele, pedindo pra ele fazer um programa sobre as guitarras. E ele pediu pra que a Globo me ligasse. Pra eu marcar um dia e uma hora e se eu pudesse fazer esse programa que ele queria fazer comigo. Então, foi um programa que eu até convidei e depois liguei pro Márcio Zaganin, convidei ele. E a gente fez na Tajima esse programa, que foi um programa muito legal, que passou na Globo de Manhã. Que legal, tá vendo? Isso é o Roberto. E aí, são histórias que... Tem muitas outras histórias que a gente não consegue contar aqui. Mas vamos chegar lá. Aí você ficou um tempo lá e agora você tem a tua própria... Isso. Então foi assim. Quando o Márcio... Eu tava na Zaganin, trabalhando na Zaganin. Aí o Márcio entrou... Na Lapa. Na Lapa, isso mesmo. E aí teve que fechar a fábrica da Lapa. E aí a fábrica ia pra São Bernardo do Campo, junto com a Tajima. Na Marutec. Isso, na Marutec, que é a Tajima. E aí, pra mim, tava muito longe. Aí eu conversei com o Márcio. Eu saí da área durante seis meses. Eu tenho um espaço de eventos. Esse espaço de eventos... Quando a Zaganin mudou de lugar, eu fui trabalhar nesse espaço de eventos. Só que... Dois dias depois, alguns músicos começaram a me ligar pra poder regular o instrumento. E eu falei, cara, eu não tô mais na área. Eu saí da área, tô agora com outro espaço de eventos. Não, só regula o meu e tal. Um deles foi o... O Calderazo, que toca com o Valamansa, né? Que ele mora lá também, na Granja Viana. E meu espaço era lá próximo. Então ele falou, Roberto, regula só pra mim esse instrumento. Ele falou, tá bom. Aí eu comecei regulando pra ele um. Aí depois ele passou pra outro que eu podia fazer isso. Aí veio outro, mais outro. Mas ele falou, cara, não dá. Aí voltei pra área de novo. Saí do espaço de eventos e fui trabalhar na área de instrumentos musical de novo. E agora eu sou apaixonado por isso, cara. É, quem faz com amor é isso, né? Pô, meu, você é um cara sensacional. Pô, eu... E outra coisa que eu falo é... Você tem que fazer uma coisa como você gosta mesmo, né? E uma outra coisa que eu acho que ninguém sabe, que muita gente não conhece, que eu sou formado em publicidade. Olha, que legal! Eu podia ter andado por esse caminho de publicidade, mas não. Eu sempre trabalhando nessa área, eu gostei tanto que eu deixei a publicidade de lado e vim trabalhar só com instrumento musical. A gente tem um amigo em comum, né? Que ele é o rei do Fodera agora. Isso, ele é o rei do Fodera. Todos os Fodera que ele... O único cara que conseguiu fazer os bates do Isley, ficar direito, foi o Roberto. E se ele falar pra mim, isso aí eu... Não, eu tava lá, que eu levei ele lá. O Roberto chegou, todo mundo assim... Fodera! Fodera, não vai ser Fodera. O Roberto já tirou o negócio... Ó, esse... O... Tem sorçaio, né? Ficou molhando assim. Pô, tudo de novo, foi incrível. Porque assim, eu acho que todo cara que quer aprender a mexer com instrumento musical, com essas ferramentas que tem aqui do meu lado, ele tem que não só saber regular. Ele tem que aprender a parte de fabricação do instrumento. Ele tem que saber como funciona a madeira, a secagem da madeira, a pintura do instrumento musical, como que é feita. E eu sei fazer tudo. E se eu comecei do zero, eu sei mexer, cortar, escolher madeira, veio de madeira... Quem sabe ele não comece lá? Não, não. Construir o baixo do Roberto Santana. Não, não. Isso aí já foi cogitado e por enquanto não. É, é, é. Por enquanto não. Porque uma coisa ou outra, se eu começar a mexer com instrumento de fabricação, eu tenho que parar a regulagem. E aí eu deixo um monte de cliente órfão porque muita gente gosta do meu trabalho, cara. Ah, Roberto. E eu sinto muito orgulhoso com isso. Meu, tá sendo sensacional. Esse é o Bom Dia Contrabaixo Luthier, né? Roberto. O objetivo do Bom Dia Contrabaixo é passar alguma dica de estudo para quem está do outro lado da telinha. Sim. Hoje está diferente. Você vai dar umas dicas de regulagem. Então pessoal, aqui é um baixo do Pixinga, o Marcos Miller. Vou explicar para vocês mais ou menos como é que se faz uma regulagem para, sei lá, para salvar em algum local que você está desesperado, não tem nenhum luteiro, não tem ninguém para resolver. Tá bom? Então é assim. Esse baixo, ele já está regulado aqui, porque eu fiz uma regulagem para o Pixinga. E a regulagem dele básica é isso. Você tem que mexer na oitava dele. A oitava dele você tem que ter pelo menos uma chave com a medida exata para você poder mexer em altura, que envolve a oitava altura, captador e a regulagem de distância dos cedros, tá? Então assim, vamos supor que você queira que seja uma regulagem média baixa. Você vai pegar aqui essa chave, vai regular o saddle na altura, tá? É isso aqui. Regulou a altura das cordas, você vem com a altura dos captadores. Você vai deixar os picapes não muito próximos da corda. Tem que ser um pouco mais para baixo, para quando você regular a oitava dele, ele não oscilar. Quando oscila a oitava, o que acontece? Você perde um pouco de afinação, você não consegue nunca afinar. Você vai achar que a corda está ruim, que o braço está ruim, que o baixo está ruim. Então tudo isso tem a ver com a altura de captador, por causa dos ímãs. Tá? Então a oitava seria só esse parafuso aqui. Você vai e volta. Depois que você regular a altura da corda, pode ficar tranquilo que isso aqui, ó. Você levantando a oitava para baixo ou para trás, não vai alterar a altura mais, tá? Se alterar é mínima coisa e não vai ter problema. E a oitava, mexendo aqui também, não altera a oitava, tá? Vamos ver o seguinte. Se você bater a sol, você bate a sol solta, tá? Bate a sol na segunda casa, quer dizer, na segunda não, na décima segunda casa, tá? Décima segunda, para dar a mesma nota. Se ela sai fora um pouco, vamos supor que esteja um sol sustenido, tá? Um sol um pouco para cima, né? Você vai, em vez de você descer o carrinho, você puxa o carrinho para cima, tá? Você vai puxando ele até bater, vai afinar de novo a corda e vai batendo aqui, até chegar na oitava, tá? Essa é uma base, isso aqui, a sol que eu te expliquei, você pode fazer em todas as outras cordas iguais. Vai alterar. A maioria das cordas, que é aqui, 0,40 ou 0,45, você vai ter essa escadinha aqui, ó. Que é o primeiro cedo um pouco mais para baixo e o último cedo um pouco mais encostado na base da ponte. Isso aí já dá uma oitava legal, tá? E sempre igualando aqui a altura do captador. O captador é um pouco mais baixo da frente e o de trás um pouquinho mais alto. Porque a distância do captador em relação aqui ao braço, conforme você vai puxando o captador para cá, mais volume ele tem, tá? Conforme você vai puxando o captador para cá, menos volume ele tem. Por causa da vibração da corda. Aqui você toca essa região que ela vibra mais, aqui ela vibra menos. Então o volume é bem menor, tá? Essa é uma das dicas que eu te dei. Só que assim, você tem que ter a chave certa para fazer isso. Régua para ler de altura. Se você não tiver um bom, uma experiência boa assim para ver com o olho, você pode pegar uma réguinha, ver a altura mais ou menos que você acha que tem que ser, e fazer todas as cordas iguais. E a medida que você faz pela corda é por baixo da corda e em cima do traste. Não é na escala. Tem muita gente que faz pela escala embaixo da corda. É embaixo da corda e traste. Então é essa medida assim, exata para você fazer. Tá? Fora limpeza. Você tem que ter um produto de limpeza, é... Tem que ser para componente eletrônico mesmo. Não vai ser um WD, não vai funcionar. O WD acaba estragando o instrumento, tá? Ele limpa na hora, depois começa a criar um lodozinho e começa a estragar mais. Então você tem que comprar um limpa contato para dar uma gerada na parte elétrica, no jack, tá? É isso. Essa é uma dica assim básica para você fazer, mexer com o instrumento. Tem o lance do tensor. Tem o lance do tensor também. O tensor é o seguinte. Você, depende da corda que você vai colocar no instrumento, se você tem uma 040 ou uma 45, vai oscilar, tá? E também a temperatura. Se tiver muito calor, muito frio, ele dá uma mexida. Ele pode pegar, pegar ou pode ficar muito alta a corda. O que é que você vai fazer? Você vai pegar a chave de tensor, que é uma chave mais ou menos, pode ser uma chave parecida com essa aqui, tá? Você vai pegar essa chave de tensor, você vai pegar a medida exata, não pode ser medida diferente. Isso aí você descobre pela medida da porta de tensor. A maioria do pessoal que fabrica acaba mandando uma chave junto, tá? Então é assim. Para você encostar o braço aqui, encostar a corda no braço, na escala, se estiver muito alto, você vai girar sentido horário. Sentido horário. Por hora que é sentido horário, você vai puxar o braço em direção à corda. Sentido anti-horário, você vai afastar o braço da corda. Então são dicas simples, só que você tem que estar sempre reparando para não subir ou descer muito. Uma dica que eu dou para você ver isso, é você pegar o dedo na primeira casa e na última, aqui por cima do corpo mesmo, não pode ser nessa região, aqui para cima, perto do tróculo aqui. Você pega e dá um toque assim. Aí você vai sentir a diferença que está a corda. E aqui embaixo é a mesma coisa. Tem que fazer um barulho. Se estiver assim, sem barulho nenhum, está muito grudado. Se tiver um barulho muito forte, está muito frouxo. Mas estou cortando você, Roberto. A minha regularidade é diferente do baixista. Isso. Acompanha cantor, baixista que faz gravação, enfim. Como performance, slap, tem que ser... Cada baixista que tem uma performance tem um... Tem um nível diferente. É. E é que é difícil. Isso que é difícil. Eu regulo instrumentos de vários baixistas, nenhum igual ao outro. Cada um diferente do outro. Uma é corda mais alta, outra é corda mais baixa. Mas toda essa regulagem aí é parecida. Se você levantar muito a corda aqui, você levanta mais o captador para encostar na corda, mas não grudar. Se você abaixa mais a corda, abaixa o captador também. Não deixa encostar nos pontos. Que daí tem aquele barulho. Tem um barulhinho, você acaba... O som fica embolado, você acha que está na oitava ruim, mas é mais o captador. Às vezes você está achando que a oitava está fora, mas não é. É o picape que está muito encostado. Você afasta um pouquinho e ele resolve o problema. Tá bom? Essa é a dica. Essa é a dica. Olha lá, a dica do Roberto. Gostaram, moçada? Eu também gostei. Roberto, obrigado. Eu que agradeço o convite. As dicas. Pô, teu profissionalismo. Ele trouxe todo o equipamento que ele usa. É, trouxe algumas coisas para mostrar para o pessoal aqui que não é simplesmente você ir em um lugar de construção e pegar algumas ferramentas para fazer. Tem que ser uma coisa específica. E para instrumento tem muito cuidado. E você está onde? Bom, agora eu estou aqui em São Paulo. Estou na Teodoro Sampaio, 833, sala 23, em cima da Playtech. Está bem escondidinho no fundão. Meu telefone de contato, que é o WhatsApp, você pode ligar para 11 99579 4994. E aí, só falar o que você quer, tirar alguma dúvida que você assistiu aqui do programa, pode falar comigo direto também, ou entrar diretamente no YouTube lá e falar com o Pixinga. O Pixinga já vai dar dica para vocês. Qualquer coisa eu mesmo também vou lá e passo algumas coisas, alguma informação, tá bom? Esse é o Roberto, gente. Demais. Roberto, muito obrigado, hein? Eu que agradeço a você. Agradeço pelo convite. Muito bom, muito bom mesmo. Eu também curti muito. Então, pessoal, queria agradecer meus patrocinadores. O Nil, Demark, Cupcase, Inig, Joio, Mendes Luteria, Tango, Álvaro da Tango e o Ricardo Deidadinas. O pessoal que me apoia. Produção Rita Kifuri, Drone 1. Uau! Filmar de edição, Milena Cascarelli, Drone 2. Tudo profissionais. E esse foi um trabalho bem diferente. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.